que delícia meus amigos virtuais desde que adicionei todos vocês aqui no meu orkut a minha vida não tem sido mais a mesma cada vez mais bonita por deus o gato tem um capote agora mano esses gatos ficam da madrugada essas pô acontece eu fico ganhando o pnote com ela pessoal tudo bem aqui quem está falando você já sabe a sua amiga gwen stefani e aqui comigo quem está lucas não pensei que você era miley cyrus a gente tinha combinado que nós éramos estrelas do pop é que às vezes é confuso entre rana montando essa coisa é do interior da cidade grande verdade beijo pessoal do disney channel gente hoje é especial pra você que gosta de arte não é primo pra você que gosta de van gogh michelangelo donatello mestre splinter todos esse pessoal aí da arte da pintura você vai amar o clube da bolacha hoje porque nós estamos aqui essa é uma das melhor pauta eu acho que eu pensei em quase cinco anos de carreira brincando nunca cheiro e pó pro herde é o programa pro herde é solução gente meu amor de deus para de mexer com essas drogas pesada cara enfim antes de dar o play aqui eu pintei esse abaporu algumas horas atrás com bem bacana né até que passa despercebido dá para dar um gol ficou igual aquele jesus restaurado da mulher saco que eu conto história onde eu vou meu aveia americana doidinha será americano pra mim se não é do brasil é americano aveia limpou o quadro que foi pintado lá na época que jesus jogava futsal assim passou um pano e tirou tudo e daí ela arrebentou por cima o quadro ficou essa maravilha e ficou ótimo porque se não fosse por isso talvez eu não conheceria esse quadro gente para pelo amor de deus isso é muito louco hoje nós vamos copiar um quadro domingo legal né bando essa turminha completamente cirilinho da cabeça e aí eu vou comer uma bolachinha vai uma bolachinha prima pega e pega dá pra tomar novo pra você na mão tá limpa viu não lavei tem nem 8 horas só uma coisa que me dá agonia no idoso eu amo idoso em geral mas o jeito que o idosinho bebe água que só mais devagarzinho né igual torturuguinha aí vai beber e faz assim ó eu fico assim ai pelo amor de deus passa um corega aí enfim nós vamos copiar um quadro do domingo legal foi sucesso ali no naquela época lá né que é o dia de princesa a nós vamos fazer um dia de princesa com o abaporu conhece o abaporu sabia que ele já comeu meu não perna não era assim esquece não que ela já não seja uma princesa de primeira abaporu né ou abaporu ou abapo a e como é que é ah enfim são tantos abaporix que é o primo do obelix do asterix nós vamos dar um grau aqui para ela ficar mais moderna assim não é para ficar mais mais moderna ficar uma coisa mais instagram uma coisa mais né estragamável né eu sim irmão o negócio é ir pra paris 6 horas da tarde que tem menos fila na torre eiffel ai tu consegue autoscroço de baixo de cima e de lado impressionante das duas vezes que eu fui para paris ó dica forte para quem vai pra lá vai na padaria le cacetim lá no le cacetim as baguetonas são mais baratas vem com farela assim igual no brasil mesmo meu muito bem nós vamos começar aqui passando uma cartilagem de tubarão a cartilagem do tubarão é um creme massageador delicioso para você passar nas costas vão passar aqui no abaporu né abaporu primo fala um filme que você gosta debilóide 2 debilóide 2 quem não gosta de debilóide 2 merece o que cadeia 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 alborguete lembra que saudade gostava tanto de assistir quando eu era garoto enfim olha aqui nós vamos passar um creminho aqui também ó de de rosto aquele bem pra passar de manhã sabe meninos quando você acorda meio cansado não quer fazer aquela coisa toda carregada assim um negócio bem simples pra ir pra padaria ou ir até mesmo pro shopping comprar um dredom na veia aí você pega esponjinha chuchu duas porradinha disso aqui já dá um grau na cara que você parece que nasceu de novo maná eu adoro as blogueiras são todas marra um beijo blogueiras do brasil internet unida por um propósito maior né tudinho eu gosto da xuxa ah meu esse moleque aí esse moleque aí ó no natal vou te dar 50 conto viu primo qual que o seu filme do avengers preferido eu vou fazendo aqui enquanto eu passo um pó aqui no boboru o último lá que é quando o chefão o que é esse eu não eu só assisti até o quarteto fantástico teve um dia em pareibuna meu que foi o sebrae sabe o sebrae o sebrae chegou e falou assim ó pessoal do pareibuna nós vamos passar um fumaço aqui na praça quarteto fantástico e o surfista prateado aquilo parou o mundo igual no bacural quando chega o a jbl beijo para ebuna ó tamo quase terminando aqui já tô vendo uma diferença de cair o cu da bunda o negócio tá impressionante aqui nós vamos conversar rapidinho bate-boot e já já que a gente volta o acima e e eu o leleiro fala meus sériles e minhas serófase aqui eu texando bob de novo e hoje eu estou um e mochu fala velho você tá preparado para responder a pergunta da sua vida é claro que Não tem problema, vou assim mesmo, emoji, responde pra mim qual é a melhor letra que tem. Alternativa A, A, B, B, C, C ou D, D. Puxa Texano Bob, são tantos vogais que acaba complicando. Mas eu vou na alternativa D, B. Bem errada, acerta na alternativa A, A. Porque amor se escreve com a letra A e não existe nada maior que o amor. Aí tu sacou a filosofia dos hippies. É sexta-feira. Já que nós estamos falando de amor, então você tem mais uma chance. Emojo, responda pra mim. Quais são todos os sabores de miojo? Você quer saber pra já quais são todos os sabores de miojo que a Nissin tem, é isso? É. Não preciso nem alternativa. Eles são galinha, carne, legumes, camarão com alho, bacon, carne com tomate, frango assado com limão, frango com alho, galinha caipira. Picanha e costela. Ô louco! Abertura 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 Enquanto os Bob estão te fazendo o cabelo ficar mais bonito aqui, nós vamos tirar uma mensagem do oráculo do universo pra vocês, pessoal. Que delícia! Espera aí, eu vou chegar mais pertinho. Eu tô tão longe, já volto, hein? Eu já volto, viu, boneca? Coisa gostosa. Nós estamos aqui, o Tarot Mágico de Waterloo. Estive no TVT o meu pai um dia, uma das maiores comedias do mundo. Meu pai, Golias, e o Charlie Chaplin. Meu pai foi assistir o Feiticeiros de Waverly Place, do Disney Channel, e falou assim, que hora que começa aquele Feiticeiros de Waterloo? Nós tínhamos por 20 horas. Beijo, pai! Enfim, Luqueta, quando você falar para, eu vou parar e nós vamos ter uma mensagem do oráculo do universo pra vocês no... Aparei! Olha, 33. A idade de Cristo. Cristo é o quê? Segurança. Na sexta-feira, se passar o guarda-costas da Whitney Houston no SBT, você tem que assistir, porque, né, é sinônimo de segurança, é sinônimo de... And I Always Will Love You. É sinônimo dessa música aí que eu vou tocar agora, ó. Que música romântica! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos aqui de volta ao Clube da Bolacha, esse programa que deu xabu. Né, gatinho? É ele aqui, cantando aqui, ó. Seguinte, ontem nós estávamos gravando o quadro do Abaporu, né? Infelizmente, acabou a energia elétrica, acabou as baterias da câmera onde estávamos gravando. O meu amigo foi embora, eu fiquei aqui ao relax completamente sozinho. Mas não vou deixar de mostrar pra vocês como é que ficou o resultado, né? Afinal, esse é o título do vídeo. By the way, eu estou aqui. Não tem ninguém cuidando da câmera. Eu tive que construir uma réplica minha ali pra vocês não acharem que eu tô dando caô. Você tá ansioso? Tá ansioso pra ver o quadro do Tarcino do Marão, hein? Ah, vai ser legal, hein? Com vocês, o novo Abaporu! Olha só como é que ficou essa mudança de guarda-roupa do novo Abaporu, hã? Como vocês podem ver, aquele chapéuzinho mexicano de cima, eu transformei num olho grego, né? Pra chupar tudo em custo, a energia negativa, o negócio de ficar até astral e tal. O caquitinho eu dei um upgrade, né? Coloquei um precinho camarada aqui, um desma toque-stoque é cerca de 700 reais. Ou seja, agrega pra caramba, valor ao camarote e ao quadro. Nós lançamos uma sandalhona gradeadora fenomenal nessa pernona linda dela aqui no estacão. Um hidrogel também pra dar aquela impressão de pézona de atreta, né, que ela tem. Nós pintamos a unha dela aqui de vermelho pra chão. Um esmalte dos rebelde gato, tira o cu da câmera pela mordida. Você tá morrendo! Tudinho, obrigado por dar o toque nele. Termina essa meada aí logo, eu quero ir embora, porra! Caramba, meu paixão! Ó, nós lançamos várias tatuagens. Sensacional! Nenhuma de renda, hein? Tudo definitivo. Nós fizemos um negocinho aqui nas mãos, ó. Vou até aproximar um conceito. Ali no dedinho nós lançamos várias tatuagens de signo. Tem sagitário, libra, sol e dezembro, né? Todos os signos. Nós fomos de acordo com o gosto da cliente. Nós colocamos ali uma cobrinha que é sucesso nacional no braço da moçada bonita. Lançamos um leãozaço também. Uau! O rei da floresta! Uma frase do livro preferido dela, né? Que a culpa é das estrelas ali. Os infinitos são menor que os outros. Um infinito também, por que não? Nós também lançamos aqui um colestom vermelho pirulito que ficou sensacional. Realçou o rosto dela. Fizemos um clareamento dental. Olha aqui que bacana que ficou. Puxa! Vi que sorriso, hein? Ah, que sorriso! Um delineadinho aqui a colar. Realçamos o cílio. Botamos duas pulseirinhas do equilíbrio, né? Porque ela é grandona. Mas o mais legal, meninas, foi o presente sensacional da Porpeta Games, que mandou pra gente aqui uma cadeira gamer. Ah! Uma alunação do pau, uau! Porque ela é toda tortinha, né? Então a cadeira gamer aqui, que pisca, que tem mais faio, caceta, vai ajudar a restaurar a postura da nossa gatona, né, uau? É sensacional, não é? E esse é o Moba Vaporu, meu chapa! Vocês gostaram, meus amigos? Ai, como eu tô bandida! Olha, eu quero muito agradecer a audiência de vocês que acompanhou o Curve da Balacha aqui. Hoje eu espero muito que você tenha se divertido e gostado aqui. Se você é um bobão e ainda não é inscrito, poxa vida, resolve esse pepino interno e se inscreve aqui no canal. Vai ser muito legal! Uau! E também deixe esse vídeo, sei lá, compartilhe o que você quiser. Eu não vou te obrigar a nada. Você é livre! Você é meu heróizinho! Você é o meu amor! Você é meu amor! Te quero de novo! Eu vou te lambuzar de água de pó! Tchau! 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 Tchau!